Do seu lado sou tão forte Não me deixa sem suporte Tu promete, mesmo longe Vou ficar na indecisão Juro por Deus se os cara vim tentar alguém mexer contigo Sou o menor surtado, romântico e um pouco possessivo Vai dar nada não, o menorzinho é bom Não me perdi por dinheiro, fome nem por condição Juro por Deus se os cara vim tentar alguém mexer contigo Sou o menor surtado, romântico e um pouco possessivo Vai dar nada não, o menorzinho é bom Não me perdi por dinheiro, fome nem por condição Cada noite passei sem você Machucou, mas soube viver Deus me disse, filha socorrer Quanto tempo eu somar você Juro por Deus se os cara vim tentar alguém mexer contigo Eu vou deixar logo um dia sempre, eu vou deixar fodido Vai dar nada não, o menorzinho é bom Não me rende por dinheiro, fome nem por condição Desabafou pro espelho, viu que não tinha defeito Botou o melhor batom só pra me impressionar Depois quebrou meu coração, me teve na sua mão Fez de marionete pra você brincar Se fez de sonsa Pra chamar mais minha atenção Sempre me afrontar Mas me tem na sua mão Só não fica nessa indefesa Juro por Deus se os cara vim tentar alguém mexer contigo Sou o menor surtado, romântico e um pouco possessivo Vai dar nada não, o menorzinho é bom Não me perdi por dinheiro, fome nem por condição Se quer, faz o que tu quiser Sou teu homem e minha mulher Vários ficam no seu pé Não importa o que ficou pra trás Essa menina só falou demais E não faz o que nós sempre faz Eu não quero guerra, eu quero paz Juro por Deus se os cara vim tentar alguém mexer contigo Eu vou deixá-la bom, de exemplo eu vou deixar fodido Vai dar nada não, o menorzinho é bom Não me rende por dinheiro, fome nem por condição Construção Brasileira, Distrito 23 Yeah, 23 Só faltou, vai mentir LB, o único que produziu é poder Dor pentão de 30 Pra quem quiser ficar de 100 Eu vulgo na camisa Explana não dá onde eu venho Enriquece me afirma Mostrei paleta e desempenho Estúdio na esquina Tá bom com os amigos vendendo Enquanto a carga chora, minha mente flutua O que eu vejo em volta é o crime nas ruas É o menor na boca Pode acreditar, se eu morasse na praia da barra Eu falava da orla Realidade é outra Aqui os menor trafica Aqui a Glock tem roupa Então eu boto meu bloco na pista Não é carnaval, mas os menor desfila Tanto vi que eu me sinto na Síria Levanta a mão, faz o sinal da firma Tudo que o mano fala vira regra É jogado fora se não seguir a rica Vem do salão e pisca alerta, liga Barrecada no lugar se tu te tira Dor pentão de 30 Pra quem quiser ficar de 100 Eu vulgo na camisa Explana não dá onde eu venho Enriquece me afirma Mostrei talento e desempenho Estúdio na esquina Tá bom com os amigos vendendo Pega a rajada de 30 Só eco vindo barulhento Tá achando que essa porra é filme Dando gargalhada, é o AK do Flamengo Ele te quebra no meio Tira a sua marra e tu fica de exemplo Nostia, pavor, é o mar novo, pequeno Então brota na pista Nós não tá te vendo Fiz isso, ele é bom dançar tango Tropa do, ah, tropa do bando De vocablinada, sem placa Cabelo enrolado, corte americano Nós é o cara do momento Não é lançar perfume, xereca piscando Quer dois, seis, x, então rebola Não te dá o que tu gosta Basta aceitar a proposta Não mete a mão que ela é minha dona Ô Tino Júnior, não me forja Isso leve, não dá droga Minha realidade é essa E não, eu falava da hora Dorpentão de 30 Pra quem quiser ficar de cima Eu vulgo na camisa Explana não dá onde eu venho Enriquece me afirma Mostrei talento e desempenho Estúdio na esquina Tá bom com os amigos vendendo Dorpentão de 30 Pra quem quiser ficar de cima Eu vulgo na camisa Explana não dá onde eu venho Enriquece me afirma Mostrei talento e desempenho Estúdio na esquina Tá bom com os amigos vendendo Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Com as jatas cozinhando o hit o tempo todo As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Eu bombei agora com o invejoso no meu pé E ela sabe que eu sou puto Achei que dá mulher E eu tô andando em estiloso com o Jordan no meu pé Vamos passar na Dolce Cabana Pegar o que você quer Moleque novo, menor não me subestima Ouvi meu vulgo, tua pele se arrepia Rete falido, vive falando historinha Mas se eu contar que eu já botei na sua pisa Melhor conquista da vida é viver em paz Tá achando que essa puta ela te satisfaz Não me iludo, por dinheiro eu sou sagaz É só esperar o que essa vida um dia traz Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Com as jatas cozinhando o hit o tempo todo As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E me iludito 4 horas, ela quer me dar Ela mostra a calcinha querendo jogar E ela pede joia cara porque o nosso bonde tem Ela anda dentro da Audi e quer fazer o sujeito Eu sou pesquisado mais novo Te leva pra gastar ainda, te fode gostoso Eu sou rico, bem novinho e talentoso Você faz charme ainda, acha que eu sou bobo Quer foder de novo, de novo E aperta da planta, fica à vontade Sei que cê gosta disso É só uma noite, não se apaixona Sexo sem compromisso Filhos do cordão machucam Olho de invejoso chega a pula Quando vê a tropa passando na sua rua E eu me sinto abençoado Ouro no pescoço faz lembrar dos meus parceiros Que não, não se encontram do meu lado Mas eu sinto eles preparado pra fazer a minha proteção Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Com as jacques cozinhando o hit o tempo todo As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Versão Brasileira, Distrito 23 Uma nova era Madrugada caindo daqui fora Nunca vou deixar sozinho meu mano Independente da hora Sigo fazendo dinheiro e a nota se multiplicando Ananamento é uma falsa, faixa de ouro Fechou comigo e arrumou problema Eu confio pela cabeça dos outros Eu sei que isso tudo vai valer a pena Desfrio, coração blindado Tua glock de pente alongar Entrou no caminho real Alemão ficou de ar Na esquina essa boca vem Ficar de olho e mandar A selva é o leão que vem E cada passo é calcular Toma cuidado onde pisa, essa porra é um campo minado É que eu cresci nas esquinas sem reconhecer mandado As vezes quem tá do lado conspira E mistura eles são falsos Eu nunca fui de força a simpatia Mas sempre fui de abraçar um papo Carrego o nome da firma Represento em todo canto Calma não tô rico ainda Mas eu vou morrer tentando Faço pela minha família Faço por todos os humanos Os que sustentaram a guerra Não vão sofrer abandono Inspirado em todo lugar da favela 23 Tropa do leão e seu bando Na reta da pista tem o pente de 30 Bala na agulha pronto pra atirar Na visão te cumprir que ela fode tua vida Não sou pagodeiro e faço tu sambar Ela tá na divisa já que tu duvida Dando trovo a del ou para lá 23 é o número a sigla da firma Soldado mais caro meu nome tá lá Lembro quando tudo era só início mesmo quando ninguém quis acreditar Eles duvidaram que era impossível que eu podia fazer onde eu podia chegar Todas as vezes que me vi sozinho sem ver eu sentia que Deus tava lá Da minhas costas quem cuida é ele Minha segurança quem faz é OK Não rendo não falo com falso amigo Amor de puta não nem me divirto Sem sentimento não tem compromisso As dores da vida fizeram eu ser frio É tanta maldade que eu vejo nisso Estrela cadente meu sonho impedido Vitória na guerra pra toda minha tropa Na escala da glória faltamos enfim E o quadrado fechado tudo tá minado Nós correu descalço todos tão gritando 23 é o trem mais caro Tu ouviu o silêncio É a mira dos cá tentando te pegar com a rajada que corta o vento Esse beat batendo e eu destrabando Gritando é o mais novo pequeno Rebola pois cria calcula essa meta Vai se divertir você só mexe o ombro Essa vina procurando e está querendo saber o território do mundo Eu não sou o melhor mas eu tô entre eles Morreu pela boca tu tá que nem peixe E eles falando que eu não acerto nunca só culto antes eu aposentei vários deles E paulino do jeito e muita bala nos fake Nor farmacêutica Cheque das mulheres Tô pila de peixe Porte americano Nike quer Eu troquei minha evoke numa vila preta Na esquina da boca tem um arca de madeira Mas eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci Isso entrou na minha mente uma fase crescente Tu era diferente Tipo uma estrela cadente Apareceu e sumiu Tava na minha frente Se eu pudesse voltar Seria diferente Aquela viagem marcada que a gente tinha Fui com meu coração aberto pra ver só a família Enfrentei foi tudo de cara Te levei na minha casa Pensei que era certo Mas Deus quis escolher Tu pode ver que eu tô bem Eu quero te machucar Se fosse uma opção Eu poderia enfrentar Você disse que era eu que queria te laudar Mas não era sobre isso Era sobre respeitar Pensa bem junto Teve uma conexão Pode lembrar Eu sei como aquilo era bom Eu era o pude Você mirou no meu coração Eu sou diferente Esquece esses caras Isso entrou na minha mente uma fase crescente Tu era diferente Tipo uma estrela cadente Apareceu e sumiu Tava na minha frente Se eu pudesse voltar Seria diferente Eu tô voando alto Eu tô muito alto Ela sentou no quarto Não dá no par Você me deixou fraco Com a cara de bolado E eu tô puto pela esquina fazendo o que eu faço Mas agora eu parei com essas coisas E hoje eu sei quem tá do meu lado Todo dia à noite eu paro e penso Eu sou um mundo acordado Com o poder de fazer gama Tu estaria do lado Se eu não fosse que um seria outro Seria a minha mulher Se tu soubesse dessa garota Mas eu entendo bem Entendo bem Impossível não gostar de mim Pensa bem junto Teve uma conexão Só de lembrar Eu sei que o maquilho era bom Eu era um puto e você mirou no meu coração Eu sou diferente Esquece esses caras O combate entrou na minha mente Uma fase crescente Tu era diferente Tipo uma estrela cadente Apareceu e sumiu Tava na minha frente E se eu pudesse voltar Seria diferente Ae chefe Lança aquela então Pra vagabundo Você cai escutando de plantão Tô na hora de começar a falar isso certo né Betinho Yo, desde que eu lancei meu papo Gravadoras querem ter meu contrato Ando com pente de aço Tá deixando a minha calça lá embaixo Tá aí o O Anzinho e o pequeno chefe Na mente que embiu vagabundo As valem muito mais do que uma de fé Corrente vale uma fortuna Se eu vendo essa porra eu compro uma Mayback Jordan enfeitando minha puta Enquanto não é ele eu jogo na guia Tá louca? Louca? Doida? No estúdio tá tirando roupa Betinho conhece a matéria Mas hoje ela que vai ser minha professora Fala chefe Troquei um Jordan na Glock de roupa E no estúdio eu tirei sua roupa E atrás do show eu beijei sua boca Era do morro mas não fomei na boca E um AK que fez um palalá Ficou brabão pra tu vir me pegar E uma cromada eu tive que comprar É pra te ver sorrir e pra te defender Vou te falar esse menor só dá problema Cala sua boca e hoje é o mais novo da cena Mede com o bolso lotado e vara novinha me cerca Eu tenho medo porque Deus me protege da guerra Fondendo putas no pique Mirella Tem os manos com wi-fi na canela Tem os manos que tão vendendo peda Tô com os manos quando eu tava na merda Se eu brotar tu vai ter que escutar o rajadão Igual pirata eu ando com canhão Igual profeta eu tenho uma missão Igual profeta eu não gosto de alemão Nunca vi a cara desses no começo Agora com a fatia do pão Ela quer descobrir meu endereço Me manda a localização Lindo suco de limão Hoje em dia elas não querem carater Elas só querem o sexo bom Quer foder com o chefin? Ela responde que sim Quer foder com o vetinho? Ela responde que sim Quer foder com o Gardino? Por 40 minutinho Quer foder no sigilo? Então por que marca no insta? Troquei um Jordan na Glock de roupa E no estúdio tirei sua roupa E atrás do show eu beijei sua boca Era do morro mas não fomei na boca Um AK de pipé Tu já sabe quem é B6X pra de fé Tu vai ser minha mulher iPhone 13 né Na vida erra quem quer Não gosto mete o pé Sempre tem alguém Quer foder com o chefin? Ela responde que sim Quer foder com o vetinho? Ela responde que sim Quer foder com o Gardino? Por 40 minutinho Quer foder no sigilo? Então por que marca no insta? Tiaguinho, que isso? Do vício nas drogas ao crime Do crime a prisão Da prisão ao sofrimento Dois meninos de uma história comum A milhares de jovens brasileiros O meu futuro tava escrito E aplaudido na história Deus que me abençoou Deu combustível e muita nota Minha família na plateia Chorando do lado de fora E quantos que me pisaram Na rodinha da escola Olha o patamar do mar Raros querem na derrota Agora vai ter que aplaudir Trouxe o troféu, sou a vitória Trancado dentro do estúdio Meu porte na pistola Roletano de jazz E o Jordan que pulou pra fora Desde novo avançando Calentando na escola Do nada chegou o chamado Brilha estrela, tá na hora Agora para e me repara Agora para e me repara Lembrava das trava Que você me dava Quando eu não podia Mas agora eu compro essa casa Giladeira a cara Vários mantimentos que o menor não tinha Vim debaixo do gueto na raça No sangue que passa Na televisão Na televisão é morte todo dia O meu futuro tava escrito E aplaudido na história Deus que me abençoou Deu combustível e muita nota Minha família na plateia Chorando do lado de fora E quantos que me pisaram Na rodinha da escola Sagacidade Porque nós é de verdade Passei de fase Jogador muito avançado Voé alto Me sentindo abençoado Decisivo Tipo Bezema no ataque Na linha de frente Supremo que puxa a tropa Deixando de cara Quem quer ver minha derrota Hoje meus três filhos São minha maior riqueza E gente de ouro Com a minha família inteira Me tipo na pista Sempre em busca do levante Mas sem olho grande Que é meu Deus que me deu Porradão no pulso Com pedras de diamante Joias elegante Porque eu nasci pra brilhar Deixa nós passar É o trem caro mais falado Combiçado posturado Elegante bem trajado Rependo pra ninguém Nós é a tropa do mantém Pente fria tô na pista Nós só vale o que tem E se tiver mandado Quantos cria é atraso Dou treinado pelo certo E eu me recuso a errar Agora é pouco papo Os otário recalcado Que me julgou no passado E hoje me vê prosperar O meu futuro tava escrito E anotado na história Deus que me abençoou Só merece toda vitória Vejo meus filhos sorrindo Minha vida tá fluindo Multiplicando as notas Fazendo trabalho lindo O meu futuro tava escrito E aplaudido na história Deus que me abençoou Deu combustível e muita nota Minha família na plateia Chorando do lado de fora E quantos que me pisaram Na rodinha da escola O meu futuro tava escrito E aplaudido na história Deus que me abençoou Deu combustível e muita nota Minha família na plateia Chorando do lado de fora E quantos que me pisaram Na rodinha da escola Chefe Tá aí É o bar Esses papo é sério Tanta coisa que aconteceu Vitei seu nome sem querer Essa luz da apareceu Olhei o relógio E essa hora me surpreendeu Hora dessa vampira louca Minhas pernas tremeu E quando bateu a saudade Mesma aí fudeu Não tem como te esquecer Minha mente se abateu Eu tentei te dar um pedido Mas tá apareceu Meu celular Não para de tocar Como você quer ligar Não dá pra querer sentar Não vou te atender Não para de tocar Como você quer ligar Não dá pra querer sentar Não vou te atender As opções que você tá carregando Não se iluda com esse dinheiro humano Não se esqueça de nenhum desses seus manos A fama é foda e daqui a pouco tá passando Olhando o ano passando De carro bicho Na velocidade Olha essa mina Se jogando firme Na intimidade Pararam os cordão de ouro No pescoço Isso é de verdade Passou até na televisão No refio meu doceiro Não para de tocar Como você quer ligar Não dá pra querer sentar Não vou te atender Não para de tocar Como você quer ligar Não dá pra querer sentar E tanto exposição Não falta nunca Pensa deixo na cintura XRE Prato Com a morena em cima da garota Ela me pede tal É claro gato Calma e continua Ela que é um mano rico Bem novinho Tem moral nas ruas No dia da semana E pra minha quebrada Lega já deita na minha cama Querendo ficar pelado Ela quer pique Ela quer vara Ainda tô mando na cara Ela quer ser desafiável Pra ver quem primeiro quer Tá passando na sua rua Bondidos terríveis Só moleque que faz dinheiro De todas as formas possíveis Admiradora do crime É o que ela disse Cheio de dinheiro E muita grife Ela acha que eu sou Justin Bieber Gosta de adrenalina Posso proporcionar Mantendo a disciplina Pra somar Multiplicar Só tenta compreender Que eu não pude te ligar Aquela seda que eu pedi Eu bolei Nembro que era seu celular Então Naquele instante Me pego deslumbrado Com o futuro distante Meu tempo em outras coisas E a gente tão ausente Peça na cabeceira E o meu sonho na instante Tão perto e tão longe Liga Meu celular Não para de tocar Quando você quer lidar Doida pra querer sentar Não vou te atender Meu celular Não para de tocar Quando você quer ligar Doida pra querer sentar Não vou te atender Porque esse mano tá gritando Tá esquecendo com quem tá falando Se ela guarda de crime isso aqui se imagina Eu vou ter que chamar o meu bando Vadias me ligam dizendo Que não aguentou mais sair com seus manos Só puto fudido, menos infalido Que passa o dia tweetando Eu chamo a atenção de pateca e filir Coloco no corpo sua grife Algo melhor no meu contrato Ela não conhece um negro tão chique Não tenta comigo que eu fumo sua tropa Minha caveia do Osama Me faço de fofo, mas como ela tem Por isso, vadia me ama Não vence, alemão, zin rende Trajadão no canto Tô portando fende Então não se ofende Quando me vê passar Aprende com o trabo Me recuse a A nós acostumado Que essa joia no pulso Eles tão me vendo Jogar dinheiro a voço Hoje nós decola Deus que deu impulso Trampada na street A maior do mundo Eu não sei o que esse mano faz Esse cara é louco E se acha demais Não fujo da guerra Mas prefiro a paz Tenta contra zero Uma street nós Vai furar teu poste Rajada de Glock Fala que é cria Mas não conhece ninguém do porte E nós é faixa do homem Não temo a morte Talarique X9 A lunita que te busca de longe Pega a visão Sua inveja Não me abala E esse seu ódio Também não me atrasa Seja verdadeiro No seu papo e fala Porque a mentira Merda Nós também nós Hoje eu já não preciso Apienta o gatilho O barulhão vem de longe Tu não viu de hoje Te deixou fudido A cura foi mandada É pente adaptada E granada sem piso As escritas são Mestreet A boca que trafica Hit Supreme fora da lei Menino rei Quando ali dá na suíte É que nós marola Porque nós faz Cordão pesa no carro forte Deus me ajudou Não vem falar que é só Quando nós tava no morro Trepado com ódio Eu já sonhava com um pódio Me mete doutrinada Foco no negócio Você não tem foco Por isso não vence Alemão Se enrende Trajadão No canto Tô portando Fende Então não se ofende Quando me vê passar Aprendi com o brabo Me recuse Nós acostumado Que é só joia no pulso Eles tão me vendo Vamos jogar dinheiro a fuço Hoje nós decola Deus que deu impulso Tropa da Mestreet A maior do mundo Tiro pro alto Pra avisar que o band chegou E a Glock rajada Tá cantando igual a Arua Último que tentou Conta a nós A vida levou Quero essa jota hoje Mas não sei se eu quero amanhã Falar de nós só porque tu Não vende Nós é diferente Nós que faz as drogas Vocês são cliente Então sai da frente Quando o band passar A maior do mundo Brabão de pegar Quando nós se encontra É uma noite de crime Quando ela joga a boda É o verdadeiro assalto Mas eu não perco foco Tenho que honrar Me afirma Vencendo essas guerras Sem ter de me esportar Você não tem foco por isso Não vence Alemão Zin Rende Trajadão No canto Tô portando Fendi Então não se ofende Quando um me vê passar Aprende com o brabo Me recuse Nós acostumado Que essa joia no pulso Eles tão me vendo Jogar dinheiro a fuço Hoje nós decola Deus que deu impulso Tropa da Main Street A maior do mundo A morena Cupe se escondido pelo corpo Pisando na sua Melissa Tua Tchuan Tchu no corpo Eu quero ver falar agora Dos menor que tá na moda A nova era tá chegando Faixa de ouro incomoda Agora passe essa coroa Para o rei da rei voado Kevin foi morar lá em cima Chefe indominando a casa Aqui nós é faixa do homem Protegido nas beiradas Nunca deixa na minha reta Senão nós te busca em casa É coisa de luxo pra ela Na piscina cinderela A rolação nesse robô Nós tá mandando na capela Poste KN na pista Seleção da França Vera No teto Sola é a Loria Ruiva tá na janela Então desce mais um copo De red com whisky Mistura na minha taça Pros meus irmãos um brinde Suponte na cintura Tô de blusa de time Nó ganha na postura Então não me imite Professor abraço o papo Monta o plano infalível Na favela sou intocável Os meus pitch sabem disso Protegido pelo homem Se encostar tu tá perdido Nós tá curtindo essa vida Pelos becos tô de giro Passando lá no recreio No meu pique só modelo Lourinha que vem da barra Me vem e joga o cabelo A marquinha tá afiada Manda foto de mais cedo Porta piscina um big Outro furo em segredo Eu quero ver falar agora Dos menor que tá na moda A nova era tá chegando Faixa de ouro incomoda Agora passe essa coroa Para o rei da revoada O Kevin foi moral Lá em cima Chefe indominando a casa Bram tá Viramo rei da revoada Bram bram balançando a casa O gordin bololo segura Tua sensão tá espirada Tomamos a sua coroa Sem precisar fazer nada A nova era tá chegando Quem tá falando é os pais Casas de alto luxo Beirando a orla da praia Japonesa mexicana Holandesa indiana Todo tipo de mulher E jogada na nossa cama Elas vem pelo dinheiro Sentem o faro da fama Quebrando todas as parimar Holandesa do ama Meu cordão que tá pesando Avaliado em tanta grama Eu quero ver falar agora Dos menor que tá na moda A nova era tá chegando Faixa de ouro incomoda Agora passe essa coroa Para o rei da revoada O Kevin foi morar lá em cima Chefe indominando a casa Então desce mais um copo De red com whisky Mistura na minha taça Pros meus irmãos um brinde Ponte na cintura Tô de blusa de time Nó ganha na postura Então não me imite Casa de alto luxo Beiranda Orla da praia Japonesa mexicana Holandesa indiana Mais uma bruxa fria Só pra você Só pra você Eu tô disposto Larga esse jogo por você Não faz isso comigo Eu não sei o que fazer Pode apostar em mim Eu não vou machucar você Não liga pras fofó Que eu só quero agradar você Então tá Vamos conversar Isso é sobre mim Não sobre você Já dá pra parar de me apontar Você quis brincar Eu vou ensinar você Você Ela passando na minha frente É uma delícia Tipo o de Nike Descobri que tá skatista Em cima da cama É verdadeira adrenalina Tipo a velha e a fera Acho que a gente combina Eu tô disposto Larga esse jogo por você Não faz isso comigo Eu não sei o que fazer Pode apostar em mim Eu não vou machucar você Não liga pras fofó Que eu só quero agradar você Vamos dar um rolazinho no shopping Para na Louis Vuitton Pega um mapa Essa que é top E só as amigas Todas elas querem boque Querem tá do lado Porque o chefinho deixa forte Abre o teto solar Pra você ver essa paisada Tamo em Cancun Olhando pra praia No fim de tarde Paramo na rola Princesa te trouxe um drink Pode beber princesa Eu prefiro whisky Tcharararararau Uh uh Tchararararau Uh uh Tchararararau Uh uh Tchararararau Uh uh Tchararararau Tchararararau Uh uh Tchararararau Tchararararau Uh uh Tchararararau Uh uh Tchararararau Uh uh Tchararararau Uh uh Não faz isso comigo, eu não sei o que fazer Pode apostar em mim, eu não vou machucar você Não liga pras fofoques, eu só quero agradar você Roubo de banco, dessincrisse e uma direção, pavô na altura da Dutra Fumei um balão com a 9 na cintura, piloto não pangou ciscando a brotar Muito mais rápido que a viatura, tudo derrado não vou destravar Nota com sangue, infelizmente a vida no plano perfeito é morrer ou matar Naquele momento eu sofrio, vi um amigo com o corpo queimado Infelizmente não tem outro jeito na selva tocar, só então é caçado Volto pro morro com o bolso lotado, jogo dinheiro em cima de um aéreo Mídia quer saber o próximo passo, via ebia o plano deu certo Todo meu irmão não porta num fuzil, todo meu irmão não porta numa Glock Metador cria para a Brasil, explodir a porra do carro forte É que o BG tá de Glock, e o Bielzinho tá de Glock É que o Orochi passou de BM, sabe que ele é o rei do Pinote Todo meu irmão não porta num fuzil, todo meu irmão não porta numa Glock Metador cria para a Brasil, explodir a porra do carro forte É que o BG tá de Glock, e o Bielzinho tá de Glock É que o Orochi passou de BM, sabe que ele é o rei do Pinote Joelho no chão, fiz uma oração, pedindo a Deus pra me proteger Partiu pra missão, junto com os irmão, papo de milhão, matar ou morrer Quatro carros, bicho, mais de vinte bicos, um estrita bandido na mesma intenção Pra sentir vermelho, ilumina o céu, que Deus proteja a vida dos irmão Explosão de bomba, de alta potência Explodimos o cofre, agora os amigos entram É só pitbull de raça, se reagir norte passa Glock sempre na rajada, aqui o trem bala não para Missão extraordinária, só vai quem tá preparado Joga o dot dentro do carro, bicho que é blindado BMW sem placa, Avenida Brasil passa nada Meta é voltar com a bagaça, aqui o trem bala não para Todo meu irmão não porta num fuzil Todo meu irmão não porta numa Glock Metador cria para a Brasil Explodir a porra do carro forte É que o BG tá de Glock E o Bielzinho tá de Glock É que o Orochi passou de BM, sabe melhor ver o que mate Anticarro, bicho, na pista, nós acelera Trem bala caro, nós nunca deixou na reta Deu uma missão pros cria nova e completa Próximo plano, entrar na casa da moeda E esse assalto virou a capa da matéria Um carro forte explodiu na linha amarela Chegou no morro, geral com a missão completa Está no morro, tiro pro alto e aos touros Falaram que eu não ia voltar, eu tô aí de novo Menozinho portando o AK, ganhou frente de morro Tá aí de novo, ele é frente do morro O mais perigoso de BM azul é o rei da pinotada E dupe nós, safada que é marula, comeu bonde, pergunta qual vai depois do corte Mente criminosa e adrenalina na fuga é sinônimo de morte Não acredito em profeta, eu vivo essa vida bandida Tipo gato, nós tem sete vidas Sempre Deus antes de nós sabia o que era só Saio na missa, em todas as notícias BM azul, brindada, raja na pista Cinco AK, cinco milhões, cinco cria Sem ninguém filmar e eu falar que é mentira Uh, hey AKR baby dentro da minha seita Melhor 3G3 dentro da Renegade Dando fuga na blaze, meu plano é perfeito Se tudo der certo, não vai virar cheio Mãe, eu pego minha dúzia, essa porra nem fez É nada e corrente Não treme, não peixe Propa da minha street, vem cá E ao teste na pista, me torno sagaz Sinto o cheiro do dinheiro enquanto a noite cai O dinheiro vai e vem Disposição nós tem E se nós se der bem Agradeço a Deus, amém Todo meu irmão não porta num fuzil Todo meu irmão não porta numa glock Metador cria para a Brasil Explode a porra do carro forte É que o BG tá de glock E o Bielzinho tá de glock É que o Orochi passou de BM Sabe que ele é o rei do pinote Todo meu irmão não porta num fuzil Todo meu irmão não porta numa glock Metador cria para a Brasil Explode a porra do carro forte É que o BG tá de glock E o Bielzinho tá de glock É que o Orochi passou de BM Sabe que ele é o rei do pinote Chefe Tá aí É o Bala Garota Você merece um homem que te coloca em primeiro lugar Eu não agi dessa forma No passado e por isso lhe peço perdão Fereci o coração Era a última coisa que eu desejava no mundo Juro que essa não era a minha intenção Distante de tudo que me tira a paz Me fiz de surdo Juro luta pelo que é da gente Nós tá contra o mundo E o nosso plano é comprar uma mansão E o Davi vai ter tudo Que eu não tive quando era menor Com a minha fome de mundo N-n-n-n-n Descreve que prestasse até que eu comecei Comecei a te amar Eu esperando você na porta de casa Só pra te vestir Eu sinto que eu te conheço Melhor que eu me conheço Mas você me faz Agir por impulso Abre mão de tudo E viver sem medo de olhar pra trás Me sinto mal com as fofoquinhas Conversar com as suas amigas Fake inventando historinha Pra acabar com a nossa história de amor E todo dia a briga rouba a minha brisa Porque você não confia Gasta na prada tanto Não tem dinheiro que sobra Ela acha que eu sou banco E eu sigo multiplicando as notas Quando eu gasto com você Eu nem penso quanto Porque você merece bem mais Garota, você merece um homem Que te coloca em primeiro lugar Eu nasci dessa forma no passado E por isso ele peço perdão Ferecer o coração Era a última coisa que eu desejava no mundo Juro que essa não era a minha intenção Essa bandida deixou meu copino confuso Tô gastando demais Tô por você Porque eu sei que quando o sol se põe anoitecer Você vai ficar disposta a vir pro meu mundo Ou eu chefinho é fita Fumando de cantinho Contando as notas do Jaguar Minha vida é uma loucura Tu vai ter que se jogar em mim Se eu te machucar Promete que não vai me olhar assim Não me fala qual vai ser Toda vez que aquela vontade bate Sobe e desce Senta, mas me deixa ver Faça o seu coração de gelo Dê Dê Antes do sol Descer Yeah, yeah Garota, você merece um homem Que te coloca em primeiro lugar Eu nasci dessa forma no passado E por isso lhe peço perdão Fere seu coração Era a última coisa que eu desejava no mundo Juro que essa não era a minha intenção Pra da frente, Pandora Que que você quer? Tu Aqui cê pode escolher o que cê quiser Pra da frente, Pandora Que que você quer? Tu Aqui cê pode escolher o que cê quiser Ela achou que eu era bebel Mas eu sou de raça Ela achou que eu era bebel Mas ela se fudeu Porque o trem sou eu Porque o trem sou eu Porque o trem sou eu Nós que é o trem Não é porque eu sou artista que eu não posso amar Se eu tenho dinheiro é porque eu posso gastar Carros caros, roupas, caras, mansão, cara no joar Vê a bolsa mais cara e pode comprar que eu vou pagar Tudo do mais cara, minha bitch quer Só falo de dinheiro, eu sou tão vazio Na sola do pé, coração de bandido Tantas coisas que eu passei, prefiro ser sozinho Distante de puta e de falsos amigos Vão precisar mais que isso pra virar inimigo Com dinheiro e fama eu fiquei tão bonito Não sabe da minha mente, só vê meu sorriso Luz, prada, fente, pandora Que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Luz, prada, fente, pandora Que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Ela brota de frente, de naquil na frente Incomodo muita gente, só de estar no sojeirão E ela falou que me quer, não vem, meu bem Sai do meu pé, então me fala o que que é Chefinha, minha prima te quer Olha agora o trem bala passando Gosto do fortão, só puxa a relíquia do mano O blu no meu pulso, mano, eu não sei ver orar E a meta da gata é a nossa ex junto de Jordan E ela falou que me quer, não vem, meu bem Sai do meu pé, então me fala o que que é Chefinha, minha prima te quer Que que é Chefinha, minha prima te quer Rute, prada, fente, pandora Que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Prada, fente, pandora Que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Rute, prada, fente, pandora Que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Distrito 23 Invejoso sai do meu pé Um sai pra lá Cê só fica no meu pé Querendo copiar Vida é assim, o mano pra invejar Aperta no fininque, nós vai decolar Operação de manhã cedo O palmeio, o beco Eles é otário Ele está com medo Dia é dia, nós Sempre no plantão Menor revoltado Difusil na mão Já passei muita dificuldade na vida Por isso que eu não desperdiço uma batida Quando comecei foi poucos que acreditou Hoje tá vendo que o avião decolou E do meu lado só os puros e verdadeiros Minha mesa hoje já tá cheia de parceiro Tranquilidade pra quem desacreditou Hoje tu pode ver um de um menos enxergou Um sai do meu pé Um sai pra lá Cê só fica no meu pé Querendo copiar Vida é assim, o mano pra invejar Aperta no fininque, nós vai decolar Musa de time com as joias Tá que eu vulgo nas costas 23 é o elenque Cê vai no invejar Anota que nós tá na moda As patricinha adora Ela sobe o pistão só pra poder me dar Puxei o bonde dos comentado E o menor não tem falha Puxo meu fundamento Arriquei a zero mancada Dente de ouro Sorriso caro Só a mulher que traga As partes mais lindas do recreio Joga na minha cara Na relíquia nós a vera Do moço cantando as peças Traça anti tremendo a terra Carro, bicho na favela Tenta me pegar Se estrepa Não é tipo os pit da merda Sem renda Eu tô rindo a peça Invejoso sai do meu pé Um sai pra lá Cê só fica no meu pé Querendo copiar Vida é assim Um mano pra invejar Aperta no fininque Nós vai decolar O chefinho tá de seiscento E o mano Maurinho de sete galos Eu tô roletando no cintro Com a preta margata do lado Tô levando tudo Nós é o coreto Bata de frente e fica apegado Desfacina a régua e bem trajado De cantina o baile posturado Hoje eles reparam uma sede Drive, de Nike, de lá, coste dedo Baba no meu ovo pra colar comigo Mas onde cê tava quando eu era fudido Honra e lealdade pra quem sempre acreditou E fé pra quem não botou fé É que antigamente os amigos eram poucos E hoje invejoso não sai do meu pé Agora é fácil, sabe como é Porque eu fiz virar Antes não era assim Hoje quer colar Vamo no maciço Polo da lalá Apertando o balão Nós vai decolar Fazendo dinheiro e ficando famoso Tomando a pista aos amigos do morro Eu lembro do tempo que ruiu Hoje em vez de dinheiro eu guardo no balão Então não vem dizer o que eu posso fazer Eu sei muito bem onde eu posso chegar Olhando a favela, carro, bicho é lazer Elas vêm de longe pra sentar na VK Puxa o fundamento da minha tropa pra ver Pode procurar mancada, tu não vai achar Vai parar do vendo a firma crescer Invejoso sai do meu pé, um sai pra lá Cê só fica no meu pé Querendo copiar Vida é assim Um mano pra invejar Apertando o finim Que não vai decolar Invejoso sai do meu pé Um sai pra lá Cê só fica no meu pé Querendo copiar Vida é assim Um mano pra invejar Apertando o finim Que não vai decolar Kennedy Beats Chefim tá aí, pô Pega na cabeça Vivendo sempre pelo certo Num capil errado Levando a vida na risca Marulando na 4x4 Deixa na risca que é vácuo Tô com plano milionário Segurança protegendo Mais de 5kk cromado Solamento o papel Esse morde as costas Aqui tá forte Tudo é visto e não falado Só observo calado Hoje eu quero portar lacoste Versace tudo que é caro Não me iludo com a riqueza Porque eu cresci de baixo E vou que a nave tá do lado Nike sobressai no pai Pescoço pesadão de ouro Chefe em cana e tu essa vai Joga na conta do pai No ar tá brindando E a lar que é mais Pedindo sequência de tapa Na visão não passa nada Vejando a risca que é vácuo Tô com plano milionário Segurança protegendo Mais de 5kk cromado Senta pro chefe Não para cozinhando 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 Tocando a noite Pelo dia Min vive uma vida Cara Deixa na risca Que é vácuo Tô com plano milionário Segurança protegendo Um mar de 5kk cromado Senta pro chefe Não para cozinhando 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 Domina a City, Zona Oeste tipo filme Tô no jogo muito firme, sem custar conhece os pits Corte do jacá na risca, só no ron que elas atizam Gastando tudo em Ibiza, o sonho dessas patricinhas Hoje eu quero portar lacoste, versátil do RH Não me iludo com a riqueza, porque eu cresci de baixo Joga na conta do pai, nó tá brindando e ela quer Pedindo sequência de tapa, na visão não passa nada Senta pro chefe e não para, cozinhando um pus de rato Trocando a noite pelo dia, na mim viveu uma vida cara Gravando seu tiki-tok, ela para e joga a bunda Vara as dancinhas maluca, os cria, perde a postura E manda foto na DM da Marquinhos, usando o Kenny Um feeling de ouro no peito, mina muito inteligente Caroline Herrera exala, vestindo a saia da Prada Tipo patroa na casa, vem pra favela safada Deixa não arriscar que é vapo, tô com um plano milionário Segurança protegendo o mar, de cem cacá cromado Senta pro chefe e não para, cozinhando pus de rato Tocando a noite pelo dia, a mim viveu uma vida cara M cura da partida CAB, dai, é o Ó chefe, dai, é o O meu lado se complica Quando tá longe, rave falando historinha Mas quando tá perto, aperta, morre de pros copas No espaço eu tô passando, as lourinhas me puxando As cacheada tão jogando, o sol refletindo meu banco De cor a rua e vai jogando, não vou entrar na disputa Minha meta só aumentando, então sigo avançando Sem comentário pra eles, me faço de cegas velhas Jogueira caiu na rede, tu tá com sede Então toma leite, não tem macete Coração gelado, mantendo a postura firme E o meu bobo tenta fazer, pra mim isso aqui não existe Agindo calado, na emoção tem vaga Então pula do barco, meu papo é com o professor que tá liberando meus passos Sem comentário pra eles, me faço de cegas velhas Jogueira caiu na rede, tu tá com sede Então toma leite, não tem macete Sem comentário pra eles, me faço de cegas vezes Blogueira caiu na rede, tu tá com sede Então toma leite, não tem macete Se o trem bala tá passando, nós sabe fazer, vai Melhor não peitar o cê, porque nós sabe a tua maldade Vem de longe pra ficar comigo, sou empresário, eu não me rio A cara de tralha é o bicho, e ela não quer mais parar No baile já quer encarar, marremos eu sem jogar Brabo onde tu me encostar, entrando pro lado de cá Sem comentário pra eles, me faço de cegas vezes Blogueira caiu na rede, tu tá com sede Então toma leite, não tem macete Aí C, essa tá braba, tá quente Mete macha, mete macha É isso chefe, falou tá falado Não vai chegar assim então Chefe, tá aí, é o bala A nova ela está pra chegar Cheirando o ato, o ato no meu pano Tô virgulado, invejoso, babando o ovo Pra vir parar do meu lado O que? Puxando na risca Os que desacreditam, cadê? Faz um passo calmo, segue em frente Nó não é de render Mas a vida é louca, no mundão Nó só tá de passagem Lembro dos quebrados que passei Pra viver essa fase Vários vai querer colar do lado E virar teu amigo Quantos vão falar que é de verdade Pra te ver perdido Nó que sustentar na raça Humildade aqui não fala Sempre com o pé no chão Porque na linha Nó não faze Nó que sustentar na raça Humildade aqui não fala Sempre com o pé no chão Porque na linha Nó não faze Lula com este bordado Parro novo Nós é tralha O curso tá lotado Só as gata na minha sala Vem pro camarim curtir sua noite de graça Filho no pescoço Desde novo e nas jogadas Eles me param na pista Filho dessa vlogueirinha Animando o palco Tudo iluminado Todo dia Comentário rolando Que estou incomodando Eu entrei na cena Sua revelação do ano Nós que sustentar na raça Humildade aqui não fala Sempre com o pé no chão Porque na linha Nó não faze Nós que sustentar na raça Humildade aqui não fala Sempre com o pé no chão Porque na linha Nó não faze Cheirando o ato Anto no meu pano Tô vergulado Invejoso babando o ovo Pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca Os que desacreditam, cadê? Mas um passo calmo Sai de frente Nó não é de end Então faz a ligação Arrasta essas mina todinha Aqui o trem bala Chegou Cê tá com a tropa do wing Parou os perfume No armário Chamar os com de novinha Nós que manda nas esquinas Cê quer agitar essas festinhas Cheirando o ato Anto no meu pano Tô vergulado Invejoso babando o ovo Pra vir parar do meu lado Cheirando o ato Anto no meu pano Tô vergulado Invejoso babando o ovo Pra vir parar do meu lado